Bom dia, gente! 22 de março, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, Dia Mundial da Água. Sejam muito bem-vindos vocês todos que estão aí no nosso programa da comunidade. Nesse dia em que a gente tem aí a maior reserva de água potável do mundo inteiro, nós estamos falando, claro, do nosso rio, do nosso rio Amazonas, né? Então, a gente precisa se conscientizar. É óbvio que esses dias que são instituídos, Dia Mundial de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis, Dia Mundial de Conscientização do HIV e tudo, todos esses dias eles aparecem e são instituídos pra que a gente racionalize tudo isso, pra que a gente reflita sobre todos esses cuidados que nós precisamos ter pra prevenir doenças, pra preservar o meio ambiente, pra poder manter a nossa água potável aí por muitos e muitos, 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 muitos séculos, pra que a gente consiga aí dar atendimento aí às nossas gerações futuras. Então, vamos nos preocupar nesse dia tão importante em que a gente precisa ter essa conscientização. Hoje também é dia de aniversário da Kellen, que é a amiga da Leidinha, que a Leidinha me mandou esse cedo, me pediu no WhatsApp, me pediu lá no Instagram, beijo pra Kellen. Kellen, um feliz aniversário pra você, viu? Muitas alegrias e muitas felicidades. 11h04, mas hoje também tem um outro aniversário. Capricha aí nesse parabéns. Hoje é aniversário dele, que já ouvi falar aqui só aqui pela redação, que o conheci, né? E que pude constatar a simpatia, a alegria dessa pessoa que já gosta mesmo sem conviver. Dino, enche a tela. Dino, te conheci só o dia, mas já gosto de ti, tá? Um feliz aniversário, muita alegria, muitas festas. Agora eu vou pedir aqui, por favor, pra Maurício, pega aqui pra mim, porque eu tenho que ter aquele dia, aquele momento. Dino, sei que você vai ver depois aí no YouTube, né? Ela mesma vai te mostrar esse beijo especial que eu tô mandando. Se cair um bolo hoje à noite, guarda uma fatia pra gente, pra amanhã, por favor, porque todos os aniversários que eu já pedi aqui, nunca caiu uma fatia de bolo. Priscila tá aqui olhando pra mim, não vai ter pra você, não. Não, 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 só para mim. Por favor, quem tá mandando um beijo sou eu, Priscila, né? Só para mim. Obrigada. Feliz aniversário, Dino, e um feliz aniversário pra Kelly também. Com muita alegria, muita paz, muita paciência. Pra você conviver com quatro mulheres assim, né, gente? As três filhas e mais Nilza. Porque sabe que depois de um tempo, quando as mulheres convivam, elas nivelam o ciclo menstrual. E acaba todo mundo sendo TPM na mesma época, né? Que Deus me proteja, me ilumine. Porque pra você perceber o morado como sei que é, que conheci, você tem que saber conduzir tudo isso. Onze horas e seis minutos. O que vem agora mesmo, hein? Agora premiado, né? Vem cá comigo, porque olha, a gente tem aqui uma super sanduicheira lá do Variedade Salmo 91 das lojas Variedades Salmo 91. Olha só aqui, gente. Isso aqui dava um misto. Isso aqui dava um misto caprichado para Robson's, né? Novinha assim, ó. Um misto caprichado. Lembrando que você... Não, o misto dele é mais simples, gente. A gente é mais humilde lá em casa, o misto é mais simples, tá? Lembrando que aqui também grelha franguinho, peixinho, carninha. Pra você poder fazer aqui, olha, esse x-frango que está aqui na embalagem, ó. Tá vendo aqui o x-frango aqui na embalagem? Olha aqui o x-frango, tá vendo? X-frango aqui na embalagem. O franguinho foi grelhado nessa sanduicheira, né? Que não é só sanduicheira, é grill. Eu chamo de sanduicheira porque eu sou acostumada com sanduíche, que faço muito misto lá em casa. E aí eu sempre chamo de sanduicheira. Mas é um grill, tá? Pra você poder fazer aqueles... Aquele x-salada, x-frango, x-filé, aquilo tudo. Lembrando que você liga 3307-3950, você não vai dizer alô, você vai dizer... Lojas Variedades Salmo 91, aqui tem muito mais. O quê? Repita! Tá me esperando, viu? Lojas Variedades Salmo 91, aqui tem muito mais. E vai levar pra casa uma super sanduicheira. Linda sanduicheira e grill, tá? Lembrando que as lojas Variedades Salmo 91 estão em oito lojas espalhadas pela cidade. Parque 10, Cidade Nova, Manoa, Mutirão, Cidade de Deus, São José, Torquato Tapajós e Grande Circular. E eu adoro quando o Emerson faz as entradas dele lá nas lojas. Porque sempre cai uma caneta pra minha coleção. Pessoa pedichona, né? Será que eu sou filha de cigano, Carninho? Papai é cigano? Papai nunca me contou? Pede pra caramba! Vou te dizer, olha, passei direto, né, Nilza? Passei direto. Vamos lá, mas eu já voltei aqui, já peguei as nossas manchetes do nosso jornal. Tá aqui, olha, todas as manchetes do nosso jornal. E olha só o destaque, né? Estava chegando a minha casa ontem quando apagou tudo. Era mais ou menos umas três horas da tarde. E a gente viu ali que tudo e foi um apagão mesmo em várias cidades, estados das regiões norte e nordeste. Acreditem! Foi um apagão geral e não foi só aqui no Amazonas, não. Foi um apagão em todas, em vários estados das regiões norte e nordeste. E posteriormente soube-se que foi uma pane no leão de Tucuruí, né? Agora, o que eu achei engraçado foi um vídeo, um memezinho que Gesiel mandou no grupo. Eu espalhei pra todo mundo, Gesiel, aquele leão. São as torres, aquele vídeo, né? São as torres pulando corda com os fios, né? Uma coisa assim, pessoal, é de uma criatividade que eu vou te contar, viu? Onze horas e nove minutos é destaque do nosso jornal, que tem tudo que você precisa. Economia, política, cultura, polícia, tudo que é notícia no Amazonas, no Brasil e no mundo, você encontra no seu jornal Em Tempo, que também está tudo lá registrado na plataforma digital, no portal Em Tempo, que é o www.emtempo.com.br. As notícias do Brasil e do mundo, você fica muito bem informado com o www.emtempo.com.br. Ficou ligado, 50 centavos só, viu? No domingo custa um real apenas. Vamos para os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. São 11 horas e 9 minutos e a gente traz a nossa ronda policial tiroteio na compensa, deixou morto e outro ferido. Dois rapazes foram alvejados e uma das vítimas, o Tiago de Lima Oliveira, de 17 anos, morreu minutos depois de dar entrada no serviço de pronto-atendimento Juventina Dias. Um outro também ficou ferido, o Leandro, esse tem mais ou menos 20 anos. E a gente vai trazer para você esses destaques, porque parece que eles são envolvidos na morte de um funcionário, de um oficial do exército. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. Vamos trazer também os destaques do lado da zona leste da cidade. Homem de 20 anos é executado na frente da filha de apenas 4 aninhos. Foi na noite de ontem, os atiradores dispararam pelo menos 20 vezes contra o rapaz. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Dois acabaram atingindo o rapaz e olha o perigo para a criança que estava ali acompanhando e vendo tudo aquilo. E olha só que absurdo que a gente vai trazer para você também. Um aluno de uma escola estadual de Manaus publica foto nas redes sociais. Olha só a foto que o homem publicou. Que o menino publicou, o rapaz publicou, né? Uma arma dentro de sala apontando para o professor. Olha só que terrorismo. Olha só que situação. E parece que esse menino já teve envolvimento com o tráfico de drogas. Aí tem um relógio lá dourado no punho, né? A gente está vendo aí. Vamos acompanhar isso aí direitinho. Desenrolar, ele já foi identificado. E por falar em escola estadual e por falar em professor, Os professores da rede estadual de ensino entram em greve na manhã de hoje. Bloquearam o trânsito na frente da sede do governo. E de acordo com os organizadores, pelo menos 10 mil professores estiveram presente no ato. Lembrando que não foi só aqui na capital. 40 municípios do interior aderiram a essa greve, que já está sendo anunciada há pelo menos dois meses. Estão pleiteando aí um ajuste da data base, né? Que não foi ainda discutida pelo governo. Ele ofereceu, ele só pediu 35% e o governo ofereceu 8%. Não aceitaram e a greve está deflagrada. Vamos ali para o mutirão. Família é presa envolvida com venda de drogas. A mãe de 51 anos, o filho dela e o sobrinho foram presos juntos. Os dois homens já respondem por tráfico e a associação para o tráfico. E também pelo crime de roubo. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Na nossa denúncia da comunidade de hoje, a gente traz a reclamação dos moradores do Rio Grande do Vitória. Eles sofrem com a falta de infraestrutura e em dias de chuva, a situação fica muito pior. É destaque de comunidade que a gente vai trazer para você. Por falar aí em comunidade, destaque, nessa situação pior, a gente também fala de coisas mais suaves no nosso programa da comunidade. Hoje nós temos o nosso quadro Agora Tô Chique. O Jean Carlos ainda está viajando, mas a gente vai dar um passeio lá pelo Espaço Amanda, mostrar quais são as últimas novidades aí em tratamentos, né? Em estética, que tudo isso é atendido lá pelo Espaço Amanda. Ele gravou com o Bruno Fosseca, não foi, Nilzinha? Ele mesmo foi lá e fez a reportagem, o Jean Carlos, e a gente vai trazer para você como é que foi esse passeio que ele fez por lá, pelo Espaço Amanda, que fica lá no Amazonas Shopping, tá? Quinta-feira, 11 horas e 13 minutos. Se liga, o nosso programa da comunidade já começou. E olha só, gente, um apagão deixou Manaus e outras cidades das regiões norte e nordeste sem energia na tarde desta quarta-feira. A gente vai acompanhar na reportagem de Márcio Azevedo, que sentiu o drama de como é que foi que aconteceu, e o que foi e como que as pessoas reagiram nessa falta de luz que acabou resultando também em falta d'água. Vamos acompanhar na reportagem. A energia foi embora por volta de 3h30 da tarde. Com o calorão que fez na cidade, Dona Altina, de 87 anos, teve que recorrer ao leque. E aí, pronto, a minha neta fazendo serviço do colégio, parou, não pôde mais fazer nada, e agora é que chegou, nesse instantinho. Para o comércio, o calor foi o menor dos problemas. Sem energia, os funcionários não tinham como emitir os pedidos. O jeito foi cruzar os braços. É porque aí se não vai as vendas, né? E aí para tudo, para o computador, para tudo, aí não tem como fazer vendas. Segundo a Eletrobras, o problema foi causado por uma falha num circuito de 500 kW do Linhão de Tucuruí. Além de Manaus, outras capitais da região norte e nordeste sofreram com o problema. Aqui na cidade, o apagão durou menos de 30 minutos. Em várias zonas da capital, os semáforos apagaram e os congestionamentos apareceram bem mais cedo do que o costume. O apagão também afetou o abastecimento de água. Todos os bairros ficaram sem o serviço, que deve retornar aos poucos, segundo a Manaus Ambiental. Por volta das 5h da tarde, a luz e o fornecimento de água foi restabelecido, né? Foi mais ou menos aí uma meia hora em alguns pontos da cidade. Depois eu acho que eles ligaram, disparou o disjuntor lá no Linhão de Tucuruí, né? E aí depois eles desligaram o disjuntor de novo e aí foi voltando e foi restabelecendo a energia elétrica e, consequentemente, também o fornecimento de água. Mas a gente vê aí uma preocupação que tem que ser discutida, né? O que foi que acarretou tudo isso? A gente não está num período aí de muito calor, porque quando está fazendo muito calor, aí todo mundo liga os condicionadores de ar ou quando está muito frio em outras regiões aí do nosso país, a gente acaba vendo aí o uso exagerado de energia elétrica, né? Quem não tem aí gás em casa e acaba usando chuveiros elétricos e tudo para esquentar. Então a gente acaba vendo um uso exagerado da energia, que é da necessidade e acaba sobrecarregando o sistema. Mas a gente está vendo que foi rápido, mas será que vai acontecer de novo? Será que da outra vez que acontecer vai ser rápido também o restabelecimento do fornecimento de água, de energia e, consequentemente, o fornecimento de água, que também precisa da energia para poder gerar as bombas lá e gerar água e chegar água até as torneiras. Então a gente viu aí que foi um susto, vamos esperar que não aconteça mais. E se acontecer, que seja breve também, como foi dessa vez. O trânsito lá, ontem também foi a liberação da Djalma Batista, né? E a gente viu que do dia que libera a Djalma Batista, vai embora a luz e o semáforo fica precário. Tem imagens, inclusive, você está acompanhando imagens aí lá da Djalma Batista. Os agentes do Manaus Trans quando acham, Pô, gente, vamos dar uma descansada que liberou ali, vamos diminuir um pouco aí o aperreio no juiz. Não, aí o aperreio vem e acaba a luz nos semáforos para poderes terem que continuar com a tensão de controlar o trânsito. Porque o pessoal não tem paciência. Quando a gente tem ali uma saída no São Jorge, que a direita é livre. No sinal, a direita é livre e, às vezes, o agente do Manaus Trans dá uma parada ali no pessoal que a direita é livre para poder atravessar alguém. E o pessoal começa a buzinar que não sabe o que está acontecendo. Nisa está me avisando agora que tem alguns bairros que ainda estão sem água. Tem gente ligando do Alfredo Nascimento, por exemplo, que diz que a água ainda não voltou às torneiras. Nós vamos buscar falar com a Manaus Ambiental para saber se é por causa desse fornecimento da questão da energia ou se tem outra causa. Porque foi restabelecido ontem, 5 horas da tarde, não foi isso? Não era para agora, 11 horas, ainda não tem água na torneira. Então tem que ver se é por causa do blackout ou se tem outro motivo aí por trás. Vamos tentar contato com a Manaus Ambiental. Olha só, 11 horas e 17 minutos, o Zona Azul, o projeto que quer organizar o estacionamento no centro da capital, já está em fase de teste. 1.700 vagas estão disponíveis na área central. A Marquilze Pereira está acompanhando aí como é que foi esse, como é que está essa fase de teste. É ela que traz a reportagem para a gente e a gente vai acompanhar agora. Coloca a reportagem da Marquilze Pereira. O carro que parou onde é proibido acabou apreendido. E o motorista, multado. Essa é uma das infrações mais comuns no centro da capital. Bastante comum. Vaga de idoso, de deficiente. A gente sempre fiscaliza. Quando tem a possibilidade de remoção, a gente sempre remove. Os motoristas até tentam justificar as infrações. Reclamam da falta de vagas. Muito tempo rodando para achar um lugarzinho, né? Paciência, né? Paciência. É muito difícil. Tanto é que eu estou deixando ela aqui e já vou dar um balão já, porque não tem vaga. A prefeitura quer resolver o problema com o Zona Azul, que está em fase de testes. 1.700 vagas de estacionamento estão disponíveis, identificadas e com sensores. 35 monitores trabalham na área onde o projeto já foi implantado, que inclui 17 ruas. Uma delas é a Avenida Eduardo Ribeiro. Os motoristas vão ter 15 minutos de tolerância e podem ficar estacionados por até 3 horas. Se passar desse tempo, são multados. Mas a fiscalização ainda não começou. O consórcio de empresas que ganhou a licitação para operar o serviço, contratou antigos flandelinhas, como o Alexandre, que foi treinado para trabalhar no Zona Azul. Foi bom, porque eu trabalhava na rua como frandelinha, até então não tinha uma segurança de nada, se chegasse a adoecer não tinha um respaldo de nada. Aqui a empresa aproveitou nós pela habilidade que a gente tem, trabalhar na rua com os veículos. E é bom, carteira assinada, todos os direitos que eu preciso ter. Eles usam um sistema atualizado em tempo real. A cobrança ainda não começou a ser feita. A prefeitura é quem vai definir os valores das tarifas de estacionamento. Assim que isso for definido, o motorista vai poder baixar no celular um aplicativo. Por ele, vai ser possível fazer o pagamento no cartão de crédito, ou ainda no cartão de débito ou no dinheiro. Mas aí, direto com os monitores do serviço. O aplicativo é o Zona Azul Manaus. Tudo é monitorado desta sala. Aqui eles conseguem ver quantas vagas estão disponíveis e as que foram ocupadas. O serviço já está em plena efetividade. Nós estamos trabalhando com todo o serviço de orientação, informação. Então, nós estamos exatamente desenvolvendo toda a fase educativa para que haja uma melhor adaptação da população quanto ao sistema da Zona Azul. Com essas informações, é possível saber por quanto tempo os usuários costumam estacionar e as ruas mais procuradas pelos condutores. É pelo sistema que os monitores também são direcionados. Até o final da implantação do projeto, 5 mil vagas vão ser disponibilizadas. Você tem um aplicativo onde você pode comprar o seu crédito através dele. Você também pode comprar o crédito através dos próprios monitores que estão na rua. haverá também pontos de comércio, que serão pontos de venda para a distribuição das tarifas. Essas tarifas são todas eletrônicas, quer dizer, você tem todo ele, todo o acompanhamento de compra e uso de débito é dentro do próprio sistema. Não há papelzinho. Uma das áreas mais críticas da capital, a Manaus Moderna, também deve receber um novo sistema de estacionamento. É, porque toda vez que a gente quer comer peixe lá, né, Priscila? Cadê a Priscila? Toda vez que a gente quer comer peixe lá no Geraldo, não acha vaga ali. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aí que estão do outro lado. Que ótima essa iniciativa de aproveitar os flanelinhas. Flanelinhas, que ótima iniciativa. Porque, minha gente, imagine quantos flanelinhas ali, eu simplesmente perder, perder o sustento da família. E eu conheço gente que está ali há 20 anos, desde a época da TV Manaus, que funcionava no edifício Manaus Shopping Center. E eu parava ali na Saldanha Marinho e tinha gente lá, o Batatinha, o Michael Jackson, um monte de gente que sempre foi muito simpático, muito atencioso, sempre tive a maior confiança neles, inclusive em deixar o carro com eles, para eles cuidarem dos carros. E a gente sabe ali que são pais de família e pessoas que precisam sustentar os filhos. Então, é de uma iniciativa, assim, muito admirável que a empresa realmente tenha tido esse cuidado de contratar pessoas que já estavam ali e que conhecem perfeitamente as ruas e conhecem, inclusive, as pessoas que deixam os veículos ali. Ótimo. E para você ver o que é tecnologia, né? A tecnologia mandando aí e a gente vê aí o mundo dando, evoluindo, progredindo e a gente trabalhando com muita praticidade e eles também com muita rapidez e praticidade. 11 horas e 23 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, quem vem agora aqui na tela trazer um recado para a gente é o Valdir, do Hipermeno. Fala, Valdir. Deixa comigo que eu falo do Hipermeno. Olá, você de Manaus! Hipermeno é o maior sucesso. Está todo mundo tomando porque dá resultado. Veja o que vai dizer agora a Dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, o que a senhora não fazia antes de tomar Hipermeno? Coisa, olha, que eu não passava na passarela da Ceasa para ir fazer compra. Agora eu estou subindo na passarela, não estou sentindo mais nada. Dona Maria Vitória, me conta uma coisa então, como está a vida agora, depois do Hipermeno? Eu me acordo de manhã bem cedo com aquela disposição. Vou lá às 5 horas da manhã lavar roupa, varrer terreiro e estou muito satisfeita. Só vou deixar de tomar quando Jesus me levar. Compre o seu Hipermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os 10 primeiros que ligarem vão ter um desconto especial levando dois frascos. Dois frascos por R$100. Mas para os 10 primeiros que ligarem agora, é só ligar e aguardar que nós vamos retornar a ligação de um outro número. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Tire uma foto agora do número do Hipermeno. 9-9-4-30-4-6-4-6. E a loja do Hipermeno fica no centro, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Rodway. E olha, ainda há pouquinho eu vi o Bruno passeando por aqui, esperando esse momento aqui, porque os meninos da técnica ficam esperando ansiosamente, não é não, Carlinhos? Por esse momento, para poder ver qual é o recado do Valdir. Está todo mundo batendo foto do número lá na técnica nesse momento, tá? 11 horas e 24 minutos. Olha só, gente, uma viatura do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas capotou na manhã desta quinta-feira, na rua Lores Cordovil, Nova Orada. E de acordo com informações dos policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária, a viatura capotou no momento em que estava em deslocamento para um treinamento militar. Os policiais afirmaram ainda que nenhum dos policiais que estavam no carro ficou ferido. Ainda bem, né? A perícia da Polícia Militar foi acionada para o local para verificar qual foi, por qual motivo que se deu o possível esse motivo do capotamento, né? E a gente está vendo aí, não se sabe ainda quais foram as condições, mas o que importa é que os policiais não se feriram ainda bem. É isso que é importante, né? Pede-se aí, de repente, dar um prejuízo no carro, mas o que importa é que as pessoas fiquem bem. 11 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Daqui a pouquinho, parte da Djalma Batista é liberada para o tráfego na área. Eu acho que já foi liberada todo, né? Tem só um pequeno, um pequeno ainda desvio. Foi só um lado e esse lado foi dividido entre mão e contramão. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho esse destaque para você que tem do outro lado. Não saia daí não. Não saia daí não. Não saia daí não. Não saia daí não. Legenda Adriana Zanotto